Para cuidar da nossa cidade, a Prefeitura não brinca em serviço. Mesmo não sendo obrigação do município, a gente investe, apoia e trabalha em conjunto com a polícia, bombeiros e instituições responsáveis por nossa segurança com muita tecnologia. Hoje a gente conta com mais de 3 mil câmeras, sendo mais de 2 mil delas em escolas. E o aplicativo escola protegido. Retomou o programa de Bombeiro Mirim pra gente. E quer salvar o mundo quando crescer. E a Mancácio graça nos bairros com 100% da iluminação e mulete. Na zona rural também tem vídeo monitoramento. Aqui o sistema é bruto. Uma cidade que cuida, é uma cidade que faz.